Já estamos de volta agora a 3 e 8, nível do Rio Iguaçu neste momento com 4 metros e 83 centímetros, a temperatura em União da Vitória 20 graus, ventos a 2 quilômetros por hora. E conforme anunciado na programação aqui da CBN Vale do Iguaçu, já se encontra aqui nos estúdios participando pela primeira vez do programa CBN Tarde de Notícias, ele, Wilson José Kotwinski, é descendente de quarta geração de ucranianos que chegaram ao Brasil no ano de 1895, é administrador, técnico óptico e artesão de pesancas e ele é aqui da terra, ele é de Porto União. Até inclusive nós falávamos aqui nos bastidores, até para descontrair com o ouvinte, que o Wilson é muito conhecido por dançar no Grupo Kalina e além disso pelo pique que ele tem durante as apresentações aqui do grupo que é impressionante. Wilson, seja muito bem-vindo, muito boa tarde para você e obrigada pela gentileza da entrevista. Primeiro, Vanessa, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e falar um pouquinho sobre essa questão cultural que nós tanto trabalhamos e sempre estamos correndo atrás aqui, tanto na parte das pesancas quanto do Kalina, como você já comentou. Exato. Até antes da gente entrar nos detalhes, mas aqui sobre o pique dele na dança, sobre o Kalina, outras ações aqui envolvendo a cultura ucraniana, nós convidamos o Wilson porque o Wilson trouxe para a gente uma informação muito interessante a respeito do Prêmio Culturas Populares 2018. Eles foram anunciados, os vencedores deste prêmio, agora recentemente. E o Wilson escreveu o projeto Pesanka, artesanato da comunidade ucraniana. É isso, nós temos uma representatividade deste projeto aqui, União da Vitória e Porto União, representando nacionalmente a cultura ucraniana. Exatamente. Então, esse é um prêmio do Ministério da Cultura. Certo. No qual eu também escrevi um projeto, como a gente sempre está trabalhando com os projetos. Então, as oportunidades que vão aparecendo, a gente sempre procura correr atrás para que justamente a gente... A pessoa não fala, ninguém faz projeto, ninguém faz nada. Então, a gente sempre está atento a isso. E, infelizmente, nós fomos agraciados na categoria de mestres. Então, eu oficialmente agora sou um mestre da arte da Pesanka, reconhecido pelo Ministério da Cultura. E quantos foram os contemplados? Nós falávamos aqui em torno de 500, mas isso somou no Brasil todo. Isso, exatamente. Então, o prêmio destino a 500 contemplados no Brasil inteiro, em várias categorias. Então, categorias de grupos formais, grupos informais, mestres e mestras, na qual eu participei e acabei sendo premiado, e também dividido por regiões. Então, os prêmios foram divididos na região sul, no sudeste, centro-oeste, nordeste. Então, cada região teve vários agraciados contemplados por essa premiação do Ministério da Cultura. Certo. Então, o projeto Pesanka, artesanato da comunidade ucraniana. A partir de agora, após a divulgação desta contemplação do projeto, o que é que acontece? Quem ganha é a Comunidade de União da Vitória e Porto União. Como é que é o decorrer agora deste projeto aqui para a cidade? Então, a premiação desse prêmio Cultores Populares, ele é muito mais um reconhecimento as pessoas que mantêm a cultura popular viva. Então, as iniciativas em fase de esquecimento, que muitas vezes as pessoas, ah, mas é feito alguma coisa que ninguém sabe, que está lá escondido, por exemplo, no interior do Paraná e de Santa Catarina, lá tem uma pessoa lá fazendo Pesanka, que é uma arte milenar. Então, visa justamente isso, reconhecer as pessoas que fazem com que a cultura popular esteja viva. E é muito bom, aqui para a nossa região, eu vou dizer assim, como a nossa região tem uma característica muito grande da imigração, a contribuição dos imigrantes para a nossa região é intensa. Então, isso é uma característica nossa. E a cultura, o Ministério da Cultura reconhece essas manifestações. Então, é um reconhecimento de que isso é importante. A Pesanka é cultura brasileira hoje. Então, ela tem origem lá na Ucrânia, mil anos e tal, só que as pessoas que praticam isso, que mantêm essa cultura viva, estão aqui. Então, infelizmente, a gente tem esse reconhecimento. A Pesanka se fortalece ainda mais com isso. Então, é mais um reconhecimento de algo que existe no Brasil, que é do Brasil já. Então, faz parte do mosaico da cultura brasileira. Tá certo. Wilson, em nós, aqui da CBN, quando vimos o seu nome nesta relação, o projeto, foi uma satisfação muito grande. Eu imagino quando o senhor abriu, viu o seu nome e que o projeto também foi contemplado. Creio que foi uma grande comemoração por este reconhecimento que foi enfatizado. É, certamente. Então, eu posso dizer que esse é o maior reconhecimento para o meu trabalho. Então, o maior de todos. Então, realmente, é muito emocionante, é muito importante para mim, na minha trajetória. Na minha trajetória, eu vou dizer, mais focada no ensino. Então, porque eu considero assim, essa arte, ela chegou para mim. Mas ela não é minha, ela tem que ser transmitida para frente. Então, eu sou aquela pessoa que vai ensinar os outros também, para que isso permaneça vivo. Então, eu sempre comento nas oficinas de Pesan, que a grande justificativa do meu projeto foi justamente essas oficinas, de ensinar muitas pessoas. Então, hoje, eu tenho mais ou menos uma conta, não é bem correta, mas mais de mil pessoas já participavam de oficinas comigo. É muita gente. E quanto essas mil já triplicaram a informação? Exatamente, isso que é muito legal. Porque aí você mantém essa arte viva. As pessoas têm o contato, a vivência da arte da Pesan. Mas nem todos vão se tornar artesãos, isso é fato. Então, alguns outros já... Eu tenho artesãos já de muita qualidade, que paneram comigo. É um motivo de orgulho. Dessas pessoas praticarem com destreza, com habilidade, com algo muito bem feito. Isso é uma satisfação pessoal muito grande. De eu saber que ensinei, dei o caminho para essas pessoas, elas estão seguindo adiante. Então, o fato de transmitir o conhecimento foi um diferencial para que o Ministério da Cultura reconhecesse esse trabalho, esse trabalho de transmissão dos saberes populares. Ok, bacana. E que bacana a União da Vitória Porto-União sendo representadas. Wilson, conte para a gente, a quem está sintonizando neste momento a 106,5. O que é que são as Pesancas, para quem não conhece? Então, as Pesancas, a palavra Pesanca, ela vem de Pesach, que quer dizer escrever em ucraniano. Então, o que são as Pesancas? São ovos escritos. Então, essa arte é feita em ovo, em ovo natural. Então, claro que a gente esvazia o ovo hoje na técnica contemporânea, não tem problema. Mas é uma arte muito antiga. Então, estima-se que ela tenha mais de 8 mil anos de existência. Então, lá no começo dessa arte, as pessoas, como o ovo é um objeto, algo muito mágico, para as pessoas, dali vai sair uma vida, uma coisa fria, simples, dali sai a vida. Então, na passagem do inverno, do rigoroso inverno da Ucrânia para a primavera, as pessoas homenageavam a Dasbó, ao deus do sol, desenhando raios de sol nos ovos, como uma coisa simbólica de agradecimento pelo retorno da vida. Então, esse é o princípio da arte, descrever nos ovos esses raios de sol como uma forma de manifestação de gratidão. E é todo um material preparado para a escrita? É um material adaptado para isso? Isso. Então, como são 8 mil anos de existência, então, de ficar escrevendo os ovos, ela vai se aprimorando. Isso. Então, ela vai se desenvolvendo. Então, o que a gente usa como insumos básicos, são alguns clorantes específicos para pêssego, e se usa a cera da abelha, que é onde realmente a gente vai escrever, vai desenhar todos os traços, sempre com a cera da abelha derretida, que realmente é um momento bem especial, bastante simbólico até, algo de bastante tranquilidade, paciência. O que eu sempre falo para o pessoal que está aprendendo, tem que ter paciência e persistência. Então, não é algo rápido, não é algo que você vai fazer imediatamente. Então, é um exercício de tranquilidade, onde as pessoas ficam muito satisfeitas com os resultados, desde o começo, como vão aprender. Agora, 3h18min, estamos conversando com Wilson José Kotywinski. Ele está trazendo informações sobre a cultura ucraniana, e eu já lhe pergunto aqui, o que é que o Brasil se apropriou da cultura ucraniana, além da pêssega? Tem outras questões do dia a dia, ações do dia a dia, que também remetem à Ucrânia? Certamente. Então, os descendentes ucranianos estão aqui na sociedade, trabalhando, vivendo. Não só a União da Vitória, com grande popularidade, mas também Cruz Machado, Malé, tem uma grande representatividade, né? Então, assim, comunidades muito grandes aqui, Malé, Cruz Machado. Nós temos aqui um núcleo de ucranianos que vai daqui da nossa região, né? Desde o General Carneiro, quase continuamente passando aqui por Malé, Rio Azul, Irati, chegando a Pudentópolis. Então, é todo um núcleo de migração aqui, que é onde as pessoas estão vivendo, deixando a sua influência cultural. Aqui você comentou sobre outros pontos, né? Por exemplo... Influências do dia a dia. Alimentação, né? Então, isso é uma coisa muito legal, né? Então, o Varenic, para nós, que chamamos também de perorê, e em polonês, pirogue, que todo mundo come, todo mundo gosta, né? Então, você encontra em restaurantes aqui, né? Então, é uma coisa que veio da cultura eslava, ucraniana e polonesa, né? Então, as nossas festas aqui no interior, né? Então, as igrejas típicas, né? Então, o que são características, são símbolos, né? Da região, né? Então, por exemplo, aqui a nossa igreja de São Masílio Marga, é um cartão postado da cidade. Isso. Então, temos aqui pertinho, a 70 quilômetros, a igreja de Serra do Tigre, né? A igreja mais antiga ucraniana do Brasil, né? Então, de madeira, mais de 100 anos. Então, são vários símbolos, né? Que as próprias casas, né? A arquitetura típica. Então, são várias coisas que influenciam. E, como já citamos no começo, na Alcalena, né? Então, o que talvez, ou creio que seja, o principal foco da cultura ucraniana hoje, em termos de cultura, aqui em nossa cidade? É, realmente tem um destaque muito grande cultural, né? Então, nós temos uma atividade intensa, né? São, já estamos indo para 50 anos de grupo, né? Então, em janeiro, eu completo 50 anos. O ano que vem vai ser todo de comemoração do cinquentenário do Alcalena. E, com certeza, quando você vai falar de cultura ucraniana, você vai lembrar do grupo Alcalena. E, confidencia aqui para a gente, desde 50, quanto tempo o Wilson já integra o Alcalena? Eu, como a minha família teve um tempo em Curitiba, eu sou a mais recente do grupo, né? Então, é duas décadas, né? Só, mas eu tenho gente ali, a minha esposa, a vida inteira, desde os quatro aninhos, né? Que jovem! O meu cunhado também, né? Então, tem gente ali com 30 anos de casa. A família toda! A família toda, né? Então, a minha sora dança hoje também, no massa. A minha mãe também dança. O meu sogro é fundador do grupo ali também. Então, os meus filhos estão lá, pequenininhos, dançando, né? Então, o Miguel com sete, ele começou ali com dois aninhos já, né? Acho que ele não ajudou a apresentação com um ano e pouquinho, nem tinha dois. Olha só! Então, ele também, né? Com dois aninhos já começou e estão com... E são apaixonados pela música, pela cultura? Ah, eles ficam ansiosos para o ensaio, né? Nas terças-feiras, é o ensaio do infantil, né? O dia que não tem, eles ficam malucos, né? Então, eles falam, ah, não tem ensaio. Que interessante! Eles adoram, eles gostam de ir, né? Então, faz parte já da vivência deles, né? Então, essas vão ser boas lembranças que eles vão ter para a vida toda, né? Do grupo, né? Então, mais que continue a vida inteira como a gente, né? E nós também, a comunidade que tem a oportunidade de contemplar um show que é o espetáculo do Calena. Até, inclusive, é o grupo aqui de União da Vitória e Porto União, né? As duas cidades, com integrantes das duas cidades, que já esteve no exterior. Exatamente, né? Nós tivemos a oportunidade de, em 2010, fazer a nossa turnê internacional, né? Então, para nós, foi um momento mágico do grupo, né? Então, a gente estar na Ucrânia dançando para os ucranianos, né? Então, teve uma mensagem que nós passamos para eles, no início da apresentação, né? Tem uma dança que nós dançamos, que é o Previt, que se dança com o pão e sal, que é um símbolo, né? Quando a gente recebe alguém em casa, a gente recebe com o pão e sal, uma visita importante. Então, nós falamos para eles, assim, na apresentação, né? Para 3 mil ucranianos, no dia da independência. Nós estamos trazendo o pão e o sal do Brasil para saudar vocês. Então, foi bem emocionante, né? Foi um momento mágico do grupo, né? E nós tínhamos a felicidade de estar nesse momento, de estar presente com todo o grupo. Levanta aqui o nome da cidade. O Wilson já tem uma participação de ouvinte aqui pelo WhatsApp, pelo 9987100002. O fim do telefone é 48 e diz o seguinte. Sou fã do Kalena, estou ouvindo o Wilson e quero saber quando é que vai ter a próxima apresentação. Nosso ouvinte aqui se manifestando, ouvindo aqui o Wilson. Quando é que é que o Kalena vai se apresentar para a gente? Que bom, que bom. Bem, nós vamos ter aqui um evento que vai ser ali no dia 8 de dezembro, né? Que o pessoal que pediu a apresentação está vindo. Vai ter algum evento na Matriz de Porto União? Teve um pessoal que pediu uma apresentação aí do grupo, né? Então vai ter esse momento, né? Então acho que de repente o pessoal que quiser prestigiar, né? Que vai ser a última apresentação esse ano. Depois, no ano que vem, vai ter bastante coisa, né? Que daí a gente vai anunciar na sequência. Como é 59, né? Então nós vamos ter vários eventos. Que joia! E de repente elas podem entrar em contato conosco, né? As pessoas podem passar depois de contato. A gente informa, né? E as pessoas que tiverem interesse, né? Vai ser a apresentação lá no Clube Ucraniano mesmo. A nossa casa não é muito grande, né? Então cabe ali no máximo umas 120, 150 pessoas que a gente pode comportar. Então de repente dá para a gente conversar aí, né? Para ela assistir, né? Para as pessoas assistirem a gente. Já está digitando. O Manho mandou aqui para a gente a nossa ouvinte. Confia no telefone 48 um joinha. Tá ok? Então já está respondido. A gente tem contato. Que bom. O ouvinte participando e pode enviar mais mensagens aqui para a gente. Agora 13h24. Até inclusive o seu currículo. Ele é bastante arraigado de experiência na área ucraniana. E até eu separei aqui para a gente que é um dos grandes expoentes da arte da Pesanka no Brasil. Também é fundador do site www.pesanka.com.br. Autor do livro Pesanka da Ucrânia para o Brasil. Também tem um DVD, A Arte de Pintar, Pesanka. O livro Pesanka, Ovos Escritos, Expressão da Cultura Ucraniana do Brasil. Um de 2007, outro de 2013. A edição também do outro livro foi em 2004. Como é que é isso? É um material amplo para estar divulgando para a comunidade. Exatamente. Então, lá, que nem teve essa publicação, a primeira publicação mais organizada, que foi esse livro em 2004, né? Eu percebia que eram poucas fontes relativas à arte da Pesanka no Brasil. Então, realmente não tinha quase nada. E, ah, vamos escrever alguma coisa, vamos ver o que a gente faz, né? Então, acabou acontecendo essa edição do livro, né? Depois nós tivemos um projeto, né, pelo IFAN, que foi feito pelo Kalena, A Luz de Barco da Pesanka, que resultou nesse livro, que foi realmente um trabalho muito grande, né? De um ano inteiro, né? Com oficinas em toda a nossa região, foram 20 oficinas. Então, foi muita gente que passou pelo projeto, com toda a consultoria do IFAN, né? Então, foi realmente algo muito grande. E tudo isso vem fortalecendo a arte, né? Por exemplo, no projeto do IFAN, a gente foi fazer pesquisas, né? Para saber como que a Pesanka era feita lá pelos imigrantes, o pessoal que veio lá, sabe? Então, a gente conseguiu fazer essa ligação, que ninguém sabia. Ah, mas... E como é que foi? Os primeiros foram tentados como? O pessoal que vinha para cá, né? Então, eles vinham sem nada, né? Eles vinham com bagagem e... Eu tenho que viver aqui. Essa é a minha vida a partir de agora. Então, as pessoas usavam casca de pinheira para colorir os ovos, casca de cebola, terra, raízes, qualquer coisa que soltasse alguma tinta, né? Eram usadas para colorir os ovos, né? E isso era a tradição da Páscoa. Por que que eles faziam pesca? Porque isso é... faz parte da minha vida, né? A tradição da Páscoa, da benção dos alimentos. Então, nós temos que fazer. Isso faz parte do nosso mundo, né? Então, eles recriaram o mundo lá, que eles tinham na Ucrânia, recriaram aqui. Então, as tradições religiosas, tradições culturais. E a Pia Sancarinha tem tudo isso. Ela está no meio de todo esse aparato cultural das pessoas. E a gente foi justamente buscar, pesquisar, conversar com as pessoas e registrar. Então, porque o que que acontece? É um documento. É um documento. Então, teve um caso muito legal do seu Benedito Vodonos, que mora aqui no São Cristóvão. Uma pessoa que está lá na casa dele e tal. De repente, a gente descobriu algo fantástico. Essa pessoa fazendo a arte da Pia Sancar, de uma forma tão pura, tão natural, que eu vi os traços dele nos livros de referência lá da Ucrânia. Da região de onde vieram os antepassados dele. Então, a gente conseguiu registrar ele fazendo, ele ensinando a gente. Foi muito legal. E ele já faleceu, mas a história dele está vinda. A gente registrou isso. E para a família, isso é algo que dá para se contemplar gerações por gerações. Nós já temos mais uma participação aqui para o Wilson. O fim do telefone é o 15. E diz o seguinte. Wilson, sou aqui de Malé. Como é que eu faço para ter acesso aos materiais que o senhor destacou? Porque eu estou fazendo um projeto sobre a cultura. Acredito que é sobre a cultura ucraniana. Já está escrevendo aqui. Isso, sobre a cultura ucraniana. Como é que faz para ter acesso aos livros que foram aqui citados? Bem, eu tenho esse livro do Ifã aqui, que é essa pesquisa que eu acabei de citar. Ele está disponível gratuitamente no meu site. Então, pode dar uma olhadinha no site. www.pesanca.com.br Pode verificar aí uma das notícias. Que acabou entrando algumas notícias novas. E talvez ele fique um pouquinho para trás. Eu já repasso para o ouvinte então. Então, é www.pesanca.com.br Wilson, nós já estamos com o adiantado da hora. Agora, 3h28. Daqui a pouquinho tem o repórter CBN. Eu agradeço imensamente a sua participação. A gentileza por estar partilhando para a gente. Essa conquista de reconhecimento pela propagação da cultura ucraniana aqui para a União da Vitória, Porto União e toda a região. Na realidade, para o Brasil todo, né? Que foram projetos selecionados de todo o Brasil. Eu gostaria que você destacasse para a gente o que é que representa tudo isso para você. E o que é que você pretende? Quais são as suas expectativas? O que é que a gente pode esperar ainda do Wilson, enquanto descendente de ucraniano? O que é que vem por aí? Bem, eu agradeço desde já a oportunidade de estar aqui hoje, né? Conversando com vocês. E também a questão do que esperar, né? Pode esperar que a gente vai continuar trabalhando, né? Tem algum curso já em andamento? Tem, tem. A gente vai ter aqui para 2019, né? Nós temos várias oficinas de pesca. Eu vou adiantar aqui um pouquinho. Adiante para a gente, com toda a certeza. Então, nós temos aqui um projeto do Profício, que a gente aprovou, né? Pelo Calena, né? Que vai contemplar aqui toda a nossa região, a região sul do Paraná, né? Então, vai ter atividades aqui. Até a pessoa de Malé aqui comentou. A gente vai estar em Malé. Vamos dar a oficina de pesca, que é Malé. Vai ter atividades em Malé, Rio Azul, Irati, Cruz Machado. Então, vai ter em toda a região aqui, né? O projeto do Calena vai andar, né? Então, vai ser desenvolvido toda a nossa região. E vai ter muitas atividades culturais, né? Alusivas à arte da pesca. Não só à pesca, mas aos bordados ucranianos, às nossas culinárias, às nossas tradições, apresentações culturais. Então, vem muita coisa legal para 2019, na comemoração dos 50 anos do Calena. Tá certo. Até eu separei aqui que em 2017, foi selecionado também para a exposição permanente no Centro de Cultura Popular, a Casa da Alfândega de Florianópolis, na composição de artesanato de referência e alta qualidade do estado de Santa Catarina. Tem tanta informação aqui, Wilson, a respeito da sua pessoa, do seu currículo e do envolvimento com a arte. Só antes da gente finalizar, tenho menos de um minuto, mas, Wilson, conte para a gente, como é que é o nome daquele salto que você faz? Que o nosso operador, o Álvaro, ele está muito interessado. Vamos sair conosco lá na... Como é que é o nome deste salto? Não, aquele no chão é para esse, cara. Olha só, é muito difícil? Não, é bem facinho. A obra vai participar. Tira de letra? Pode, pode. Domingo ele está lá conosco, às 18 horas, tá? Tá certo. Quem está nos ouvindo, depois procura este passo que o Wilson citou aqui para a gente. Dança ucraniana, né? Dança ucraniana. Porque, assim, é um passo muito difícil, que é o homem fica de cócoras e estica uma perna, depois outra, depois outra. Então, é tanta agilidade. Como é que faz para ter tanta agilidade? É, tem treino bastante, né? Então, acho que, como eu estava comentando antes, é não parar. Se parar, acho que vai enferrujar, né? Então, tem que continuar sempre. Então, não pare. E esteja sempre com a gente e até uma próxima oportunidade, Wilson. Obrigado, obrigado. Tá certo. Agora, 3 e 31. E aí, um. E aí, um.